Eu acho que eu posso aparecer aqui, né? Sim, Twitch. E aí? Buzz Lightyear? Falaram que eu tô que nem o irmão do Bolsonaro lá, o Eduardo Bolsonaro, sei lá o nome. Não sei o nome, mas ó, como é que tá? O cara fez brabo, falei, rapaziada? Tipo, não tô com dor. Olha, rapaz, que isso? Papo reto, não estou com dor, zero dor, mano. Zero dor mesmo, juro por Deus. Ah, John, mas você tá coçando, não. Sua cara nem encheu muito. É, mano, eu acho que tipo, meu corpo é bom, né? Pra isso, de recuperação. Só aqui que tá vermelho, ó, tá vendo? Fica vermelho, parece que... Eu acho que foi da... Da máscara, mano, que os caras me apagam, entendeu? A vermelha aqui, ó, que é da máscara, que eu fico entubado. Eu acho que dá pra ver no YouTube aqui, ó. Vamos ver, transplant. De cabelo. Tiago. Caralho, o cara era assim? Caralho, não. O cara era assim? Não é possível. O cara era assim? E tá assim? Olha isso aqui. Caralho. Não, realmente. Caralho. Eu vou aparecer aqui, né, chat? Vai ter um vídeo meu, vocês tão ligado, né? Que eles tavam gravando que vai lançar logo um vídeo meu aqui. O Paulo Muzzi fez nele. Aí, ó. O Paulo Muzzi fez nele, pô. Caralho. Pai, Luca, 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 Jasper. O cara não sai. Demoram uns dois, três anos pra sair, mas sai. Ele vai ser cara. Ou ele já tinha. Tava corrigindo. É bem parecido. Você tem? Ó, esse é o corte que eu vou gravar no novo clip. Vai ser muito bacana ter vocês comigo nessa faixa nova aí. É um dia até que em cima, né? Mas aí não acaba aqui do menino. Não, você não consegue. Acabou de redemão, né? Eu não raspo. Consigo, mano. Pessoal, vou ficar com mais volume nesse cabelo. Tchau. Caralho. Foi B.O. Aí, vou ligar. Vou ligar a live, hein? Calma. Deixa eu só tirar uma foto. Tô me zoando de Buzz Lightyear aqui, mano. Olha o que me mandaram, mano. Olha o que me mandaram, mano. Olha, o cara é foda, né, mano? Aí, mano. Olha isso aqui, mano. Esse cara me gastando, mano. Não é possível, mano. Caraca. Que porra é isso aqui? Espera aí, John. Esse cara me filmou em casa? Olha o que foi isso. Caralho, eu não lembro disso aqui, não, mano. Gabriel, valeu pelo sub. Tamo junto, irmão. Valeu. Isso aqui. Caralho, eu não lembro disso, não, mano. Caralho, eu não lembro disso, não. Tava loucão, mané. Rapaziada, eu não lembro. Tipo, eu não lembro de muita coisa, mano. Real mesmo. Eu tava vendo meus vídeos aqui. Caralho, eu dormi infinito aqui. Eu acho que eu acordei uma hora da manhã. Eu fico aqui do lado. Tem que avisar... Eu dei ganho aqui na Mayara. Não dei aqui, eu lembro. Agora eu lembro. Mayara abriu live, não abriu? Isso eu lembro um pouquinho. Caralho, mas tava gostosinho dormir assim. Mayara que vai abrir live agora. Vai fazer lá as caixas dela. Bota no meu ovo. Eu ainda tô do jeito que eles me cedaram lá. Tá bom, meu filho, descansa. Não passou, não. Tá, meu filho, não se preocupa, não. O chat entende. Viu o chat? É nóis. Curtiu? Obrigada, chat. Ex-calvo. Tchau, chat. Valeu. Tchau, gente. Até depois. Mayara vai abrir live dela. Abre sua aí, vou dar ganho aqui. Vai. Abre a sua, vou dar ganho aqui. Como que Marco vazou meu ovo, gente? Pode descansar. Oxi. Pra cima? Como assim, meu ovo? Tá com frio? Eu vou ligar lá. Quer botar isso daqui já? Quer botar as pernas pra cima? Na cama? Você tá com a perna? Tem perna, pata pras costas. Pode descansar. Caralho, esse cara postou tudo, mano. Cheio de clipe. É, tem outro aqui. O live do John. Esse aqui, quando eu saio da cirurgia, eu não lembro de nada. Isso aqui eu não lembro. Tava muito, mano. Mano, eu tava numa brisa, tipo, tão gostosa, mano. Tão gostosa. Eu abri o olho, fechava, abria, fechava. Aí eu via a pessoa passando assim. Aí eu olhava, tinha dois marcos. Mano, eu tava numa resenha do caralho, mano. Na moral mesmo. Eu queria dizer pra você, mas... Eu fiquei falando, né? Que eu tava numa brisa. Tava numa brisa, mano. Da anestesia braba. Dá um oi pro chat. Olha lá, olha lá. Tava que nem o Marco. Tá lindo. Tá lindo, rapaz. Tá lindo. Não desocou o Marco. Olha isso, mano. Racha me ligou? Salvo. Tá nada, tá lindo. Mais consciente. Nem fudendo. Pós cirurgia, eu racha... Não lembro, não. Eu lembro antes. Caralho, eu não lembro, não, mano. Não lembro, pô. Tô lembrando aqui com vocês, cara. Posso lembrar com vocês aqui, não? Caramba. Você achou que ia arrumar a proposta? Um por um. Tira um por um, coloca um por um. Faz o outro, foi. Ando certo, direção... Ele tinha um... Round 2? Ele tinha um redemorão. Eu desfio. Hã? Como assim? Round 2 agora? Round 2? Round 2? Eu não entendo. Esse cara é doido, velho. Esse cara aqui é louco. Eu achei a padrinha de ouvir, rapaz. Ah, velho. Ah, entendi. Meu, você não fez presente ficar com você. Cheio de presente. Dá todos presentes pra tu. Passar o teu. Passar o teu. Ele já conseguiu nem ver. É, de sério, ele ficar mais tranquilo, né? De tudo que ele comprou na farmácia, nada certo. Nada. Ainda. 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 Entendeu? Um dia usar. Um dia usar. Um dia, um dia, talvez use. É. Eu vou ter que dormir assim, né? Vai. Usar o quê? Durar assim. Esse travesseirinho, na hora de tirar, mas daqui a pouco ele tá mais acordado, aqui, mora em hoje, mas... Aí esse travesseirinho é só usar pra dormir, assim. Vai no carro, tu pode tirar. A gente comprou um negócio pra ele dormir sentado, assim. Ah, mas não precisa dormir sentado. Carai. Mas, pô, solta boa. Dois travesseiros, entendeu? E o travesseirinho, o Bolsonaro, ele vai tá acordado. Ah, isso. Ele já mudou o... Já troca. Já troca. Ele é do Japão. Olha, ele é japonês. Esse daqui ligaram no 220, foi? O sênior de montar na tomada. Ah, é, carai. É eletricizante. Carai, Marco. Lies, lies. Marco pergunta se eu tô vivo, como? Foi no começo? Foi no começo, né? Que eu vi, eu vi no corte. Ele tá vivo? Tá. Deus me livre, fala isso. Fala, mano. Chapa aí, chapa aí. É o Rasha aqui? Tá ligando ele. Quem que tá ligando ele? Olha. Eu não lembro. Eu não lembro disso, não, mano. Sobreviveu. Não lembro, mano. Eu falei com o Rasha? Volta o quê? Volta aonde? Mais? Seu filho deve conhecer. Seu filho deve conhecer. Ah, eu não deixo ele ir. Ah, não? Ele tá com seis, sabe? Ah, mas as crianças eu tô conhecendo. Ah, se eu me perguntasse, eu vou ver a Sábia. Eu só tô com a Sábia, eu não sei o Rasha. Caralho, quem é sua boca? Ah, eu não deixo ele ir. É, hein, cara. Boa tarde, hein, cara, porra. Original, velho. Porra, hein, cara? Cabelo mesmo, seu filho. Rapaz, original, tá com cabelo, rapaz. Marra do teu canto. Original, velho. Tá tentando acordar. É o Rasha. Não lembro. Não tá vendo, velho? Caralho, eu não lembro. Acorda agora. É só eu falar aqui, nem que não ouvir. Original, seu puto. Bora assistir o jogo do Real. Que Viagra? Papaz, o Bijun tá chamando pra assistir. O que vocês estão falando do bagulho de Viagra, mano? Tu vai tomar Viagra? O quê? Não sei o que. Aonde? Não. Tá entendendo nada. Então, eu ia falar e você acha que a loja vai dar para ficar no ambiente. Médico passou. Ô, mãe! Botou nove mil filhos. Consegue saber o roca e cortina só para as contas? Que da hora. Elaminado, velho, fica mais no ambiente. Vou ali, vou ali com essa na live. Tirou tudo da parte de trás. Que isso, cuzão? Que negócio é esse aqui? Uhum. É. Só aqui, mano. É. É. O que é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já vou aqui, vou sair aqui. É nós, Rafa. É nós, é nós. É nós, é nós. É nós, é nós. É nós. É que é tudo. branco com a luz que é isso oi 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 create Life em�ho olha 4 até acordou ele não escuta nada eu vou fazerはstel a pastela всем boas da onde veio estavarul a piada do pastel não entendi ele precisa usar um vaso dilatador Aí tá falando que não tá broxa Minha mãe tem ciúme Da Mayara, né Falei, vamos ter que sumir com você A briga, briga das duas Briga de quem ama mais O que que deram pra esse menino? Mãe, né Será que não tem um pouquinho ainda, não? Ó o Marco querendo Esses números aqui É, chat Ainda bem deu certo Mãe, né